O meia Mateuzinho treinou com bola nesta quarta-feira e pode ser novidade entre os relacionados no Criciúma contra o Vasco. Compromisso com o time carioca é no domingo, às 16h de Brasília, no Heriberto Ulci. Ele está se recuperando de uma lesão na musculatura da posterior da coxa direita desde a partida contra o Corinthians, no início de julho. Mateuzinho é o artilheiro do time catarinense na série com cinco gols. Ainda no treinamento no CT Antenor Angeloni, o volante Barreto não desceu para o gramado e deve seguir como desfalque para o confronto de domingo. Priya Carvoeiro vem se recuperando de uma lesão na posterior da coxa. Tchau, atacante Bolazi fez trabalhos de recuperação na academia do clube, mas não preocupa. O elenco Carvoeiro volta a treinar na tarde de quinta-feira no Heriberto Ulci. Sem Marcelo Vermes, suspenso pelo terceiro amarelo, o técnico Claudio Tencati deve apostar em uma dobra na lateral direita com Jonathan e Claudinho. Veja também. Tchau, tchau.